Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, espero muito que sim, iniciando mais um vídeo para o canal, iniciando a semana com novidades, com oportunidade para você comprar, revender, lucrar muito. E eu falo aqui do atacadão do flow. Eles trabalham com grande variedade no segmento moda infantil, tem para o masculino, tem para o feminino. E esses lindos macaquinhos vestidos no jeans, um jeans molinho, confortável, tem um clarinho, um jeans mais escuro e fica no valor de apenas R$19,00. Olha que baratex, gente, R$19,00. Vai ter também esses modelinhos de macacão longo. Macacão longa, que eu estou com tudo para o inverno, eles estão muito lindos. Tem esse lavado mais escuro e tem um lavado mais claro, fica de apenas R$23,00. Vai ter também um macacão curto, que ele fica de apenas R$19,00. Olhamos só, amores, jaquetinhas com pelúcia. Ela vai ter um jeans clarinho, jeans escuro, toda com essas pelucinhas na gola, na manga, lindos, perfeitos, custando o valor de apenas R$35,00. Olhos xadrezinhos, vestidinhos de apenas R$17,00. Salopetes de apenas R$17,00. Calços, modelinho jogging, no jeans, perfeitas, de apenas R$17,00. Vai ter também a bermuda no 3D, de apenas R$15,00. E vai ter também o brim, que fica no valor de R$12,00 apenas. Olha, vai ter o modelinho com cinto, o modelinho com cordão, e só apenas R$12,00. Vai ter também, amores, esse outro modelinho de bermuda, que fica de R$14,00. Esse outro modelo de jaqueta, lindas, perfeitas, de R$33,00. Shortinhos, feminino, com detonado, no colorido, de apenas R$12,00. O bom, gente, é porque aqui com o atacadão do flor, vocês vão encontrar bastante variedades, que dá pra você fazer suas compras, tudo em um só lugar. Bermudas masculina no brim, de R$12,00, com várias cores de listras. Vai ter elas também no jeans, de apenas R$14,00. Somente isso. Olha esse outro modelinho de bermuda no brim, de apenas R$14,00. Vai ter as camisas manga longa no jeans. Elas estão perfeitas agora pro inverno. Tem ela no jeans escuro e no jeans clarinho. E fica no precinho de apenas R$25,00. Manga longa, lindas, perfeita. Vai ter esse outro modelinho de bermuda masculina, de R$12,00 apenas. E olha só os queridinhos. Um macacão longo agora pro inverno, que tá sendo sucesso. Eles são sucesso agora pro inverno, viu gente? Fica de apenas R$23,00. Vai ter ele no jeans escuro e o jeans clarinho. Esses são as estampas aí pro feminino e tem pro masculino também. Vai ter, olha, vestidinho com manguinha em alastex de apenas R$19,00. O macacãozinho curto no valor de R$19,00 também. Vai ter shortinhos coloridos, olha que fofurice, apenas R$12,00. Rosa clarinha, rosa escuro, vai ter no verdinho. São várias cores lindas, certo? Olha só, gente, jardineiras, lindas, jardineiras saia de apenas R$19,00. Vai ter também modelinhos de saia. Olha essas fofurices de saia, só apenas R$12,00. Vai ter o shortinho, R$12,00 também. Esse outro modelinho, short saia, R$12,00. Olha esse modelinho de short, gente, com babado, perfeito, de R$12,00. Com pompom, maravilhoso, R$12,00. Calça jogging colorida. Pra o feminino, várias cores, R$17,00 apenas. Vai ter o vestidinho xadrezinho com alça regulável de apenas R$17,00. E vai ter também o vestidinho jeans lindo de apenas R$19,00. E qualquer modelinho desses que vocês estão vendo passar, short saia, shortinhos, vários modelos com valor de apenas R$14,00. Qualquer modelinho, gente, vai ter short saia, vai ter os shorts e vai ter as saias. Qualquer modelinho, no jeans, jeans clarinho, jeans mais escuro, vários modelos com valor único de R$14,00 apenas. Então, meus amores, chegou o lugar certo de você comprar tudo em um só lugar. Aqui pra moda infantil, juvenil, no jeans, no brim. Uma grande variedade com precinhos, como vocês viram, aquele precinho surreal. Aquele baratex de qualidade que você compra, revende e lucra muito. O bom porque eles fazem envios para todo o Brasil. Só você entrar em contato. Vou deixar o link do WhatsApp na descrição. Link do Instagram também, pra vocês acompanhar o perfil também na descrição. E aqui no finalzinho também vou deixar o WhatsApp pra vocês que acham melhor pintar e entrar em contato, certo? Então, não perde tempo. Vem pro atacadão do flor, gente. Já adquiri aí o seu estoque. O WhatsApp de venda é 819-933-8202. Este é o WhatsApp de venda. Na descrição vou deixar os links. Link do WhatsApp, link do Instagram também pra vocês acompanhar o perfil. Então, não perde tempo, gente. Não deixa a oportunidade passar pra você comprar, revender e lucrar muito. Estou com a loja de vocês. Boas compras. Até o próximo vídeo. Também me acompanha, gente, lá no Instagram. Eu posto novidades todos os dias pra vocês. No Kawaii, no TikTok. Será um prazer ter vocês comigo. Tá bom? Tchau, tchau. Deixa o seu likezinho. Deixa o seu comentário. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.